Primeiramente, gostaria de agradecer a toda a minha família, os meus amigos que confiaram e acreditaram em mim, fazendo de mim o terceiro vereador mais votado de nossa cidade. Enquanto a presidência da Câmara, eu gostaria de agradecer a cada um dos senhores e das senhoras vereadoras, que confiaram e acreditaram que eu posso fazer muito mais pela Câmara Legislativa e pelo povo pré-pemense, contribuindo, trabalhando. Enquanto representante do Poder Legislativo, eu gostaria de dizer que vou trabalhar incansavelmente em parceria com o nosso prefeito Fernando Coutrinha para que possamos transformar e melhorar a qualidade de vida da população pré-pemense cada vez mais. Obrigado.